Em um mundo que prega e busca cada vez mais sustentabilidade, a educação tem um papel fundamental. A escola municipal Celso Bueno, do distrito de mesmo nome Monte Carmelo, realizou uma feira cultural para apresentar os trabalhos desenvolvidos com os projetos Jovens Mineiros Sustentáveis, onde os alunos puderam refletir sobre as temáticas socioambientais e também o projeto Semeando, cujo tema abordado foi sustentabilidade e empreendedorismo. Foram trabalhos riquíssimos, trouxeram muita aprendizada para os alunos. Além de tudo, nós tivemos apresentações que foram trabalhados vários temas de muita cidadania, como o reaproveitamento do lixo, como a valorização do povo brasileiro, do indígena, a valorização do povo do Pantanal, a reciclagem de objetos. Foi temas trabalhados que vivem no nosso dia a dia, que é reciclar, reduzir e reutilizar. Então, os alunos aprenderam muito com isso. Durante a feira, foi realizado um desfile com o tema Eco Fashion, com as roupas confeccionadas pelos alunos com materiais recicláveis. E olha que os alunos capricharam! Houve também apresentações de danças abordando temas trabalhados em sala de aula sobre a importância do meio ambiente. Se nós sem ela, nós vamos ficar cuidada da natureza. Ela precisa de mim, ela precisa de ti. Natureza, natureza, natureza. Eu aprendi sobre como desenvolver o meio ambiente sem poluição, como podemos construir um mundo que podemos ter a certeza de que ele vai ter bons cuidados, vamos cuidar dele bem, cuidar da nossa fauna, da nossa flora, que a gente precisamos dos recursos que ele transmite para nós, para o nosso bem também humano. Você não pode jogar, se você ver algum lixo no chão, pega que pode usar ele para fazer alguma coisa, roupas, alguma coisa. Foi muito bom. Aprendi sobre como que a babosa é, como o bordo e muitas outras plantas. E também aprendi que não pode jogar lixo, também tem que reciclar tudo. Fiquei muito feliz em ver as crianças, os adolescentes aqui do distrito de Celso Bueno participando dessa feira ativamente, desde crianças de 4 anos até as crianças de 15 anos. O que a gente fica satisfeito é de ver a emoção, a dedicação dos alunos, em abraçar mesmo a causa e inclusive levar isso para o dia a dia dos alunos. É muito bonito. Canta índio do Brasil Canta índio do Brasil Canta índio do Brasil